E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Estamos nós no capítulo sexto do livro Sexo e Destino e vimos naquele momento em que o Félix estava muito preocupado com explicar a André Luiz por que não afastar os obsessores, por que não tirar os obsessores de Cláudio, já que ele liberto seria muito mais útil. E foi tratada toda a explicação sobre o livre-arbítrio e no último programa falávamos que quando muitas vezes um vai comprometer a coletividade, aí sim é possível haver uma grande interferência. E aí o André fica muito encantado, o André e o Neves, não só pela explicação, mas pela simplicidade com que as coisas são trazidas e explicadas. E aí Félix fixava a Cláudio com simpatia, dando a entender que se dispunha a abraçá-lo paternalmente. E, receando talvez que a oportunidade escapasse, Neves, humilde e respeitoso, pediu que se relevasse à insistência. Entretanto, solicitava fosse aclarado ainda um ponto dos esclarecimentos em vista. Diante do mentor paciente, então, Neves pergunta pelos promotores da guerra entre os homens. Declarar a Félix que a justiça tacitamente cerceia as ações dos que ameaçam a estabilidade coletiva. Como entender a existência de governantes transitórios se colocando na terra entre verduco das nações? Félix sintetizou, reempregando algumas palavras que se utilizaram. Dissemos cercear, no sentido de corrigir, restringir. Assinalamos igualmente que toda criatura vive na área de responsabilidade que a lei lhe delimita. Compreendendo-se que a responsabilidade de alguém se enquadra no tamanho dos conhecimentos superiores que esse alguém já adquiriu, é fácil admitir que os compromissos da consciência assumem as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída. E é interessante que a gente vê que a doutrina espírita, o tempo inteiro, ela nos ensina e nos convoca ao raciocínio. A razão, a pensar, a pensar nas consequências. A fé tem que ser raciocinada, nos incentivando a nos enxergarmos como um espírito imortal. Nós vamos ter outras reencarnações, gente, pra frente. Então, o que quer que a gente decida nessa, o que quer que a gente pense nessa, vai ter uma influência. Nesta vida e na próxima. Talvez nesta não tenha, porque muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas o fulano, ele é tão errado e ele só se dá bem na vida. Por um lado, materialista quando temos essa visão. Mas todos nós vamos ter que responder pelos nossos atos. Seja nessa vida, seja na próxima, seja na outra, não importa. O que é nosso, né? Isso. Então, que a gente aprenda nesse capítulo, esta situação, que a gente aprenda a raciocinar, que a gente aprenda a definir a nossa vida, o que a gente quer da vida, né? Qual é o objetivo da vida? Então, este capítulo sexto, eu acho assim, fantástico, fantástico, para a gente dar um rumo correto à nossa vida, através das nossas decisões, das nossas pautas, das coisas que nós valorizamos e por aí vai, né? E ele continua dizendo que uma pessoa com grande cabedade e autoridade pode elevar extensas comunidades às culminâncias do progresso e do aprimoramento ou afundá-las em estagnação e decadência. Pois é, isso, em qualquer situação, até dentro de casa, né? Do lado, exatamente. Você pode estar com a pessoa do lado, um amigo, ou seja ela quem for, e você pode pegar essa pessoa e levantar, ou você pode afundar essa pessoa. Exatamente. Então, dentro da nossa reflexão, o que é mais comum você fazer? O que você que está nos ouvindo mais faz? Quando você dá uma opinião, quando alguém liga para você e fala sobre um conflito, quando você percebe alguém e dor, qual é a tua atitude? É de jogar lenha na fogueira? É de ficar indiferente? É querer elevar aquela pessoa? É querer que aquela pessoa se transforme para te satisfazer? Como é que você age? Porque isso é uma coisa interessante, porque as pessoas vão sempre nos procurar, sempre tem alguém nos procurando para pedir uma orientação, uma opinião, sabe? E muitas das vezes a nossa opinião é uma influência de um espírito vampirizador, que já está tão acostumado com a mente viciada, que ele se aproxima ali e usa. Então, você que está nos ouvindo, você acha que você é instrumento dos benfeitores ou dos malfeitores? Quais são as suas ideias? E aí, ele coloca, né, isso na medida exata das atitudes que tome para o bem ou para o mal. Naturalmente, governantes e administradores, em qualquer tempo, respondem pelo que fazem. Cada qual dá conta dos recursos que lhe foram confiados e da região de influência que recebeu, passando a colher de modo automático os bens ou os males que haja semeado. Então, olha, nós sempre vamos colher o que nós semeamos, sempre. Não tenhamos a menor dúvida sobre isso. Então, quem está passando por momentos de dificuldade, momentos de turbulência, perturbação, tem uma frase que no primeiro momento, ela até um pouco assim, forte, né? Que não existe vítima inocente. Por quê? Porque nós estamos sempre vivenciando aquilo que nós plantamos. Porque nós vamos colher sempre, sempre. E que a gente aprenda isso. Porque nós mesmo, espíritas, reencarnacionistas, você vê, né? O próprio Neves, que é um espírito, espírita, desencarnado, ele está agindo como se fosse reencarnado ainda nas dificuldades na matéria. Então, mas por quê? Por falta de treino psicológico. Por falta de pensamento espiritual, né? Exatamente. E aí ele fala... Parecia agora mentalmente distanciado no tempo. Acariciou a cabeleira daquele homem com quem Neves e eu, no fundo, não nos afinaram-nos assim tanto, semelhando-se a médico piedoso, encorajando um doente menos simpático. Aquele momento de comoção, entretanto, foi rápido, quase imperceptível. Porque o irmão Félix retomou-nos a intimidade e comentou despretencioso. Quem afirmará que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem, passando a educar os companheiros que o deprimem? Por que atrair contra nós a repulsão dos três? Simplesmente porque se mostrem ignorantes e infelizes. E admitir-se-á, porventura, que não fenhamos a necessitar um dos outros? Existem adubos que lançam emanações extremamente desagradáveis. No entanto, asseguram a fertilidade do solo, auxiliando a planta que a seu turno se dispõe a auxiliar-nos. E aí o benfeitor exposta um gesto de quem encerrava a conversação e lembrou-nos gentil do trabalho em andamento. Eu lembrei agora, Berenice, que eu vim de uma casa, a minha mocidade, foi lá no Núcle Espírita Pedro e Paulo. E a gente teve, no irmão Walter, um médium, uma pessoa que tinha imperfeições, claro, mas um trabalhador incansável no bem. E ele falava assim, para nós jovens, é muito importante conquistar um amigo em cada instante. E aí a gente fala assim, ah, mas o que é isso? É você ser molinho, né? É você não ter caráter, personalidade? Não. É, na verdade, a gente aprender a respeitar o outro no momento que está. Porque a gente, às vezes, tem o, vamos dizer assim, a motivação de conquistar o inimigo em cada instante. Eu quero contrariar todo mundo, eu quero ser melhor que todo mundo, eu quero esmagar todo mundo, né? E o que é que isso vai ser bom? Porque pode ser, num determinado momento, eu preciso daquela criatura, né? E eu lancei naquele coração uma mágoa, né? Alguma coisa. Eu ontem eu ouvi uma pessoa falar assim, eu ouvia na minha infância, as pessoas falaram que palavras o vento leva. Depois que eu me tornei espírita, eu vi que isso é uma grande mentira. Porque muitas vezes, né? Uma palavrinha, você acaba lançando no outro uma dor tão grande, uma situação tão grande, que você vai ter que reparar aquilo e sabe lá em que situação. Está mais para semente, né? E crescer e frutificar do que o vento levar, né? Porque aí você vê, se o Félix aqui desse um carão, ele poderia, ele tem autoridade moral. Nos espíritos, né? Já tinha dois inimigos. Mas no Cláudio, já seria um desconforto, né? E olha a complicação que ele arrumaria, porque não cultivou a amizade, né? E quando ele faz esse, ele inicia, né? Quem afirmará que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem? Isso. É a história de Saulo para Paulo. E a história de tantos anônimos. Porque quando a gente fala, a gente sempre lembra esses nomes assim, né? De grande vulto. E aí dá uma ideia que a gente não vai conseguir nunca. Exato. Mas no livro Voltei, tem um camarada que ele faz, que ele desencarna e ele faz parte da equipe dos desencarnados que o próprio Doutor Bezerra vai levar lá para uma colônia espiritual. E quando eles estão para entrar nessa colônia espiritual, vem alguns espíritos ligados a trevas, olhando aquele comboio e reconhece que um camarada lá era um assassino. E começa, e você assassina, assassino. E ele começa a se desestabilizar. E ele olha para o Doutor Bezerra e fala, eu sou um assassino. E o Doutor Bezerra, nossa, dá uma lição naquela hora. Fala, é, realmente você cometeu um assassinato. Mas o seu arrependimento e o seu trabalho no bem foi tão intenso, tão verdadeiro e tão grandioso, que aí a gente entende, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, ele errou, ele matou uma pessoa. Mas ele se arrependeu na intimidade do seu sentimento. E ele provocou tanto bem, tanto bem, que aquilo ali foi o quê? Apagado. Então, quando ele diz, quem afirmará que Cláudio amanhã não será um homem renovado? E isso serve para a gente pensar, quem sabe que se aquela nossa filha, o nosso filho, a nora, a sogra, o vizinho, o fulano e tal, não será um homem renovado para o bem, ainda nesta reencarnação. Eu conheço muitos casos de pessoas, assim, envolvidas em, às vezes até em vícios complicados, entendeu? Em situações difíceis. E que algumas, através da religião, outras, através da doença, elas realmente se transformaram em pessoas do bem. Pode acontecer. E nos mostrando que deram um passo muito mais na frente do que nós mesmos. Exatamente, exatamente isso, de coragem, de ousadia, de vencer a si mesmo. Exatamente, porque, olha, esse camarada lá do livro Voltei, ele cometeu um assassinato. Olha, eu, nesta reencarnação, eu não cometi nenhum crime. E ele cometeu. Então, se analisarmos eu e ele, eu estou muito à frente dele, porque eu não matei ninguém. Mas o movimento que ele fez, né? Exatamente. Agora, o movimento que ele fez de arrependimento e de envolvimento do bem, o que aconteceu? Ele passou na minha frente. E com o doutor Bezerra lá, né? Exatamente. Não é qualquer espírito, né? E aí, não vamos começando agora o capítulo 7 dessa obra sexo e destino, em que ele começa assim. Entrando em aposento próximo, onde encontramos jovem franzina em dolorosa atitude, sentada num dos leitos que se estiravam no quarto gracioso e limpo, refletia, torturada, permitindo-nos entrever-lhe o drama oculto. O irmão Félix apresentou-a. Tratava-se de Marita, que os donos da casa haviam perfilhado ao nascer 20 anos antes. Então, mais um personagem aqui, né? Então, nós temos o personagem da Beatriz, que está doente, vai desencarnar. O marido dela, Nemésio, tem um amante. Ele trouxe a amante dele para ser enfermeira dela. A amante é muito, muito mais jovem do que ele. E ele tem um filho. E agora, isso é na família do Grajaú, porque o Félix, ele é o mentor da família do Grajaú e dessa família do Flamengo. E ele está por trás do planejamento reencarnatório dessas duas famílias, que tem o objetivo do planejamento reencarnatório de se encontrarem, na verdade, os filhos se casarem. E, neste convivência das duas famílias, aconteceram alguns resgates previstos no planejamento reencarnatório. Então, no primeiro momento, era esse o planejamento reencarnatório. A Marina, filha de Cláudio, casar com o filho do Nemésio. Mas o que está acontecendo? A Marina está com um caso amoroso com o próprio Nemésio. Então, as duas famílias estão se encontrando, mas por vias moralmente equivocadas. Mas vamos ver, ao longo dos estudos, como é que isso vai se desmembrar. O importante é que a gente não fique ligado apenas na questão romanceada. Quem está traindo quem? Quem casou com quem? Quem é caso de quem? Quem está mentindo? Mas sim que a gente aprenda as consequências das decisões. Que a gente vivencie as consequências dos pensamentos. Porque, senão, nós vamos ficar presos apenas a um folhetim. Apenas a uma história que daria uma novela maravilhosa. Porque isso aqui é o tipo da coisa que a gente fala assim, isso acontece em novela. O emaranhado, o enredo que é isso aqui. Mas, para o nosso aprendizado, com o objetivo da nossa evolução espiritual, que a gente fique atento a cada decisão de cada personagem. Então, ele continua. Bastou uma vista de olhos para que me condoesse ao contemplá-la. Rosa humana, embora exalasse a fragrância da juventude, aquela moça, quase menina, de mãos enclavinhadas sobre o queixo, matutando, parecia carregar o peso estafante de tribulações cronicificadas e dolorosas. Figurava-se-lhe a cabeleira ondeada, lindo tocado de veludo castanho sobre a cabeça. O rosto, esculpido em linhas raras, os olhos escuros contrastando com a brancura da tez, as mãos pequenas e as unhas róscias completavam belo manequim de carne, apresentando por dentro uma criança assustada e ferida. Então, ele está descrevendo essa menina... É, bonitinha, né? E ele até fala, tristeza maquilada, aflição no disfarce da flor. É muito interessante, Belê, que a gente às vezes vê alguém e fala assim, mas fulano é bonito. E aí, por eu achar que o fulano está bem vestido, bem maquiado, eu falo, fulano é feliz, né? Olha só, é o que a gente vê. Mas olha só como quem tem uma percepção maior como espírito, porque ele também, como espírito, se ele estivesse totalmente materializado, ele não conseguiria ver a tristeza dela, né? É verdade. Ele falaria assim, ah, olha aquela menina bonitinha ali parada pensando, né? Outro dia, eu estava na casa de uma amiga minha e eu não conhecia a filha dela. E a filha dela é belíssima, mas belíssima, belíssima mesmo, né? Muito inteligente, ela mora no exterior e veio passar alguns dias aqui, eu não conhecia. Estava ela e o marido. E eles moram fora do país, num local lindo, maravilhoso, eles têm uma condição financeira, assim, espetacular, mas a moça é bonita. Eu até falei para ela, eu falei, olha, eu nunca vi ninguém pessoalmente, assim, tão bonito, né, quanto a tua filha. E quando o marido dela chegou, aí, eu nunca tinha visto um casal. É, é engraçado. E eu falei assim, menino, tá aí, olha, eu vou planejar meu planejamento reencarnatório para ter uma vida assim, sabe? Aí ela olhou para mim e falou assim, berê, não queira não. Berê, você não sabe a agonia desse povo para se manter nessa beleza. Para se manter nessa situação que a gente está vendo, que dá a impressão que eles são felizes assim, mas você não tem noção de como eles passam fome, embora tenham tanto dinheiro, né, como eles passam fome para poder manter a beleza do corpo, exatamente. Ou seja, tem tanto, mas usufrui tão pouco. Mas falta tudo, né, exatamente. Porque como são pessoas conhecidas, né, assim, o que acontece? Tem que manter aquela imagem, né, são escravos da imagem. Exatamente, sabe? E aí você fica, caramba, né? Estamos bem. Estamos bem, né? Exatamente, não queira não, né? Então, essa mocinha aqui, nesse primeiro momento, ela estava ali, numa tristeza, no quarto, em que eles foram até lá. E é muito interessante, porque vejam, dentro da casa, o Cláudio estava na sala, com dois obsessores atrás da bebida. E essa mocinha está no quarto, numa reflexão, entendeu? Pensando na vida, embora triste, mas pensando na vida. E, como ele diz, o André Luiz fala, né, obedecendo a instruções de Félix, abordeia, internecido, rogando-lhe mentalmente algo esclarecer-se em torno de si própria. Então, eles estão ali, o André Luiz, mesmo sendo um morto, sendo espírito, ele não sabe o que está acontecendo. Então, ele vai ter que se aproximar dela, como ele está falando, e pedindo mentalmente, né, para que ela pensasse em alguma coisa e que desse uma pista a ele. Lembra que lá na casa do Nemésio, quando ele está pensando, e quando a moça também, a Marina, estão pensando, a Marina pensando em futilidades e tal, aquilo ali fez com que os espíritos soubessem quem era ela. Exato, exato. Então, os nossos... É a namnese que o médico faz. Então, se um espírito, hoje de manhã, estivesse ao seu lado, o que você acha que você passou para ele? Porque nós... São nesses momentos de pensamentos, na nossa intimidade, distraídamente, que nós pensamos quem somos mesmo. Exatamente. Que a nossa verdadeira carteira de identidade é isso. Então, o André Luiz fala que, desde o contato com o Nemésio, o benfeitor ensaiava-me, provavelmente, sem querer, em novo gênero de anamnese. O que é anamnese? É isso. Quando você chega no médico, que ele pergunta, né, pergunta o nome, pergunta a idade, o que está sentindo, se toma remédio, se não toma. Isso é o quê? São dados, né? Exatamente. Para se ter elementos, para dali haver o quê? O tratamento que vai levar, possivelmente, à cura, né? Na área moral, também, assim, né, Brinces? E toda hora, alguém está perguntando... A gente estava tomando... Dei uma sairinha, ainda há pouco, para tomar um café aqui no estúdio, e tinha um rapazinho daqui da rádio, que ele estava se candidatando a um outro emprego. E aí, ele falou que deram um papel para ele, para ele escrever, e a pergunta era assim, como você se define? Aí, eu estava escutando, aí eu comecei a rir, eu falei, por que você não botou assim, meu filho? Eu me defino como filho de Deus, espírito imortal, que reencarnei para evoluir, e vou evoluir muito nesse emprego, entendeu? Porque as pessoas querem saber o que nós pensamos sobre nós mesmos. E, às vezes, até, nessa questão de entrevista, de emprego, muitas das vezes, eles fazem perguntas cruzadas, até para saber se a gente está respondendo a coisa certa ou não, coerência ou não. Então, o mais importante é a gente ficar muito atento aos nossos pensamentos, porque nós vamos sempre atrair espíritos que pensam exatamente daquela forma, né? E a gente se conhecer através do que a gente pensa. Muita paz. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.